Então pessoal, no CF Guests 4, a gente falou que ia fazer uma cobertura da convenção de tatuagem de Joinville do ano passado. Vou adiantar já que em primeira mão vai ter um vídeo especial na convenção. Bom, a gente não conseguiu fazer nada especial, mas para não passar em branco, a gente resolveu fazer uma compilação de alguns momentos, melhores momentos de 2016. Também imagens da nossa participação na convenção em novembro. E algumas imagens no Flash Day de aniversário do Lado Clássico, em Blumenau. Olha o VT. Eu sou o Mercado Adidas, para ficar rico. E é isso. Então cara, mas tu começou a tatuar, por quê? Você não gravou cara, sério? Era isso mesmo que você estava gravando. Ah cara! É isso mesmo que eu gonna fazer. É isso mesmo. Tá vindo pra ficar muito tempo. Tchau. Tem que andar pr exceptuos. turbine como o selected. planejando. Vamos esperar. Tchau, tchau, tchau! 埋osilikos. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto